E aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Atlantis. Fala, Caligame. Olá, pessoas. É isso aí, galera. Conseguimos aqui, ajeitamos o mod que a gente... que tava bugado, né? O mod do S+, ó. Tem fundações S+, aqui, ó, que eu coloquei. Vendo? Essas fechadas aqui são da S+, ó. S+, o de Foundation. E essa forge também, ó. Refining Forge. Só que essa forge aqui, ela é de mod, só que é... eu acho que tá no lugar da Vanilla, sabe? Tipo assim, deletaram a Vanilla e colocaram essa daí no lugar. Porque ela não ia também no chão. Por isso que ela é de mod, né? E colocamos o RGB lá. O RGB... ah, verdade, verdade. Onde será que ele tá? É um spray paint, né? Você tem que... precisa de polímer, metal... Ah, é um monte de coisa. Não é pra agora, né? Aqui, achei, ó. S+, ué? Não, nesse aqui não. O que que é isso? É Dino Colorais. Nossa, confundi isso aqui com spray, velho. Nossa. Coloca Dino só. Coloca Dino Colorais. Ó, um monte de bagulho sinistro aqui, galera. Olha só. Promi Gasolino Factory. Ih, isso aqui é roubadão, hein? Isso aqui é roubadão, hein, galera? Esse negócio aqui. Nem podemos aprender. Beleza, vamos começar aqui. Deixa eu parar de bagunça. Pô, tá ficando de noite. Deixa eu ver. H. 9 e 3 da manhã. Não, tá de boa. Estamos aqui no lugarzinho que a gente escolheu pra poder catar os metais, né? Eu tô com a minha picareta aqui. Já queimei alguns metais. Eu vou fazer uma smite logo pra gente fazer a nossa picareta de ferro e catar muitos metais ali na frente, ó. Pegar um pouco de madeira também. Deixa eu ver se já vai dar pra fazer. Vai faltar pedra. Não, tem pedra aqui. Deixa eu ver. Ah, já dá, ó. Aquele é tão completo. Aqui, ó. A picareta aqui, ó. Metal, bota raid também. Bota tudo dentro. Fibra. Vamos fazer uma picareta aqui agora e fazer outra pra tu. Ah, esse sapatinho é melhor que eu, hein? Colocar aqui, galera. Uma bolsinha da água. Tem uma coisa assim dessa. Bacana. Deixa eu pegar minha picareta que eu vou dar uma farmada ali. Acho que tá 5. É 5. Percebi. Falei. E eu vou conseguir catar... Eu acho que eu vou conseguir catar com o peso que eu tenho, que é... Olha o meu peso, galera. 250. O meu peso eu acho que eu vou conseguir catar todas essas pedras e não vou ficar pesado. O que que você acha? Acho nada. Nosso mod roubado, hein, galera. Nosso mod de stack. Olha quanto eu já peguei. Deixa eu ver. Deixa eu acabar com essa daqui, ó. Eu peguei 293 metais e ele pesa somente 0.3. Que é 0.29. Ali, tá dizendo. É muito pouco, velho. Tá quase 500 metais e não pesa nem 1kg ainda. É muito roubado esse mod. Ah, não. Tô vendo o negócio fora. Que mod desenroubado de stack, hein. Mas assim que é bom. O Pedro se revoltou porque no outro servidor tinha mod stack e ele já colocou um exagerado. Esse aqui eu vi lá no Yoshin, né. Aí eu falei. Pô, esse mod aqui 100 mil por stack. Esse aqui deve ser roubado, hein. Deve dar pra carregar. Porque quando o stack é muito grande, geralmente ele diminui o tamanho daquele stack. Eu falei. Caramba, se der pra carregar 100 mil paradinha na mão, velho. Caraca. Imagina. 100 mil num slot só. E no baú, então. Porque a gente bota 10 slotszinhos já é mil. Pô, já é 1 milhão de recurso. Tá louco. É muito roubado. 1 milhão de metal. Beleza. Até parece que a gente vai conseguir juntar 100 mil metais num stack só. Que é mara pra caramba, né. Uhum. Caraca, já tem muito metal. Deixa eu ver. Já tem 957 metais, amor. Boa. Caramba, na mão? Na mão. E eu não tô pesando nem 38 quilos. Nem 50 quilos, quer dizer. Tô pesando 38. Dá pra pegar também um cristal, né. Dá pra pegar... Pode pegar tudo. Vou ligar a fogueira, vou deixar queimando. Fogueira não, a forja, né. E eu quero... Eu tenho que upar mais. Vou tá fazendo narcótica? Tô. Não, acabou já. É porque eu não consigo pegar um monte de frutinha, né. Vamos fazer... Vamos dar um track ali. Olha só, eu tenho... Eu vou fazer... Com esse metal aí, nós vamos fazer a parada do... Factory lá. É o... Como é que é o nome do... Motorboard? Não, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui também a gente tem que fazer pra dar mais bicho do mod, galera. 10 Primes faz uma... Prome Dino Food. Isso aqui que dá uma. Será que esse Prome Dino Food... Cimento hard e metal. Cimento hard e metal. Claro que não, né. Eu acho que... Eu acho que sim, mano. O que que é isso? Suicide pot. Não, eu não quero me suicidar. Não, tô feliz. Já sabe, né. Se me encher o saco, eu já boto na comida. Tô de bem com a vida, velho. Não, para. Que isso. Ai, você queimou aí, ó. Nossa, tá calor mesmo, hein. Olha só. Não vamos conseguir fazer a flechinha hard agora? Porque não tem a mesa. A gente vai precisar de cimento ainda. A gente precisa roubar um caso de castor. Deixa eu equipar minha flecha. Acho que não dá pra domar no zero, não. Porque eu cheguei perto. Faz uma cela pra ele, então. Vou domar aqui, rapidão. Vai domando. É ele que eu vou... Não traz pra perto da casa, senão ele vai destruir tudo aqui. Uhum. Meu Deus. Aqui cai, né? Aqui não cai, não. Oito de dano. Nossa. Bem no... Bem na chifrada dele. Ride, Fiber e Wood. Uhum. Eu vou vir pra cá pra ele dar uma bugada. Ah, eu vou... Uma bugada? Ah, eu vou dar uma bugada. Bugou bonito, velho. Vai cair mesmo. É, rapaz. Vou pegar da frutinha que ele gosta? Já tô com 119 aqui da... Major Berry. Major Berry. Cadê? Já deram ele? Aham, tá aí na frente. Tá vendo aí? Aham. Bota nele aí. Tá lá, já. Uhum. Deixa eu ver aqui. Agora nós vamos ali embaixo, ó. Vou pegar a minha garcinha. Eu vou pegar esse rapto aqui tunado. Uhum. Eu tô lá onde tem... Eu tô aqui no Belisco Azul. Tô no drop vermelho. Ó o Karno ali. Aquele Karno é normal, pô. Aqui tem uma Tereza ali também, velho. Pera aí. Deixa eu botar... Aqui. Opa, mega neuro aqui. Vou botar o dano aqui no arco. No Krojibor. Eu vou matar aquele Karno ali. Desviou ele no... Quanto? Level 90. Nossa. Carrega ou carrega ou carrega? Como é que tá dando, Belixinho? Tá de boa. Deixa eu farmar ele, galera. Beleza. 7 Primes. Que isso? Você viram? Montei no bicho... O bicho voou. Que loucura, cara. Nosso track já levantou? Já. Já peguei até frutinho com ele. Ah, tá. Beleza. Já temos um track também. Galera, já tem uma volta já insana aqui. Não achei piteiro ainda, mano. Ali, piteiro. Achei um. Achei o dois. Ai... Quem vai descer primeiro? Deixa eu acertar ele daqui. É ruim. Me fodendo. Olha, tem um tapejaro lá também. Eu tô aqui na base. Você foi pra onde? Tô na praia... No chifre esquerdo. Tô se olhando pra trás aí. Não tem como acertar não. Olha ela caindo. Que legal. Era pra dar pra pegar de novo, né, galera? É muito alto. Não dá... Desvia muito. Vou craftar mais. Vou craftar um montão aqui que eu erro muito. Olha, tá descendo. Tá descendo, galera. Tá descendo, tá descendo. Eu tenho que botar a flecha ainda de topo no lugar, velho. Pô. É meu. Pera aí. Ó, tamo perdendo tempo já, hein. Já tiro com o crossbow ou não, velho? Se esse bicho for leve muito baixo, ele vai morrer. Quer ver? 95, amor. Na cabeça? Na cabeça. Caiu na hora, velho. Pensei que tinha morrido. Vamos pegar nossa premia aqui? Vem rápido, ó. Ah, a premia tá comigo, velho. Nossa. Caraca, olha a vida dele, galera. Meu Deus. Caraca, deu um tiro no bicho, velho, aqui. 600 de vida foi 78. Tá estragando, ó. Ah, mas a Prime estaca, ó. Aí sim, eu adoro os texos. A Prime não estraga mais instantaneamente. Ele tá parado aqui? Vou pegar outro pra Kylie. Se ele descer, né? Cadê ele? Ele, acho que ele foi pra dentro d'água. Ele tava pra lá. Não tô vendo, cês tão vendo? Tem um tapejara ali, uma tapejara. Nem leva pra fazer essa ideia, a gente não tem. Olha lá ele lá. Daqui a pouco a gente vai viver aqui dentro, ó. Tô vendo que tu acha mais bichos interessantes. Mas ainda não temos equipamento pra isso, cara. Deixa eu pegar o nosso piteiro. Vamos junto pra casa. Como é que é? Tô vendo que tu acha bichos... Interessantes. Diferentes. Nossa, tanto de raptor aqui. Eu achei que tá roncando aqui e não doma, não, cara. Tem cheatinho, não? Eu gastei o cheatinho todinho, né? Eu tenho 19 cheatins. Ou queratins. É cheatin. Preciso demais. A cela do piteiro é o quê? Deixa eu ver. Vou botar aqui. Precisa do cheatinho ou caratinho, se atenta. Achei você. Achei, não dá aí o bagulho também. Vamos ter que matar essa taruga, fazer um negócio pra fazer essa lua da hospiteira, hein? Ele tá dormindo aí. Aqui, ó. Pega dentro dele as coisas. A carninha de... De ovelha. Eita, peguei tua carne. Tá aí de ovo. Começa ali que isso aí dá uma na hora. Ele não vai... Será que não dá pra... Não dá cheatinho em queratins, não? Dá queratins. Ah, do amor. Ele comeu o quê? A carne de ovo? Acho que foi a de ovo que ele comeu, né? Tinha 9? 142, amor. Ficou muito bom. Vambora. Tem um carna aqui, viu? Tem? Tem, mas não é o carna... Carna da queratinha também. Tá aqui, ó. Matando esteja. Não, do mod não é padrão? É padrão. Padrão é de boa. A gente precisa matar também, porque a gente tem que upar também, né? Aquele aqui, ó. Na frente. Level quantos? Track, 50? Ah, tem Tertaruga aqui também. Vamos com o Raptor. Nossa, o Raptor quer comer. A gente fica gastando flecha toda. Olha a estamina do Raptor, que acaba rapidinho. A estamina do Raptor acaba rápido? Uhum. Entendi. Olha lá, olha lá, o trai... O ar, o coisa. O carna. Isso, carna aqui é forte, hein? 135, o carna. É? Não, mas... Errou. Ele já tá machucado, mas ele vai acabar matando aqui. Sabe aí. Aqui, ó. Sabe aí, pô. Ele tá batendo Tertaruga, ótimo. A gente já mata os dois. Tertaruga vai dar... 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 Você quer domar ele? Ah, eu tava matando ele. Não, pô. Ele vai matar Tertaruga hoje não, véi. Vai pra dentro d'água, é? Oh, meu Deus do céu. Bate uma Tertaruga aí. Você aqui prende a Tertaruga, deixa eu ver. Tertaruga 130, dá licença. Matar ela nunca. Nossa, eu errei. É porque não dá pra virar a câmera. Fica aí, eu dentro d'água. Nossa, eu não acredito. Pera aí. Deixa eu pegar... As Primes e tal. E a... É, ela comeu tudo. Me... Quem comeu o... Quem comeu o Stego? Foi tu? Não. Foi o... Karma? Ah, não. Tem duas Primes aqui dentro do meu bicho. Precisa pegar aqui? É, não adianta correr tanto também, porque ele não tá com fome. Pega aqui, antes de entrar em todo lugar. Tem uma Tereza bem ali, cuidado aí. Beleza. Vai fi, ó, meu. Oxi. Falta 20 de fome ainda. Acho que ele vai morrer. Ou não. Vai sim. Não dá pra dar uma não. 20 de fome é muita coisa. É, galera. A gente tinha que esperar aquele carro ali. Ah, tô ficando batendo esse bicho, tá com? Tá sangrando? Ah, ele morreu. Oh, meu Deus do céu. Mas se você pegasse coisa, ia ser mais rápida, né? Mais rápida ou mais? Aquele carro lá vai morrer. Acho que não vou esperar ele levantar, não. A fome dele vai demorar. Tá descendo. O oxi janta mais rápido do que a fome. Acho que ele não doma na primeira também. Falta 10 de fome ainda. 150 de fome. Se ele domar na primeira, ele doma. Ele dá pra dar tempo, eu acho. Se tivesse um narcótico aqui, dava pra gente. Dá pra descer a fome dele mais rápida, né? Ah, mas... Shinberry, na verdade, ou não? Meu Deus, eu vou morrer. Morri quase. Se ele comer e domar na hora, já era. Aí dá tempo. Tentar abaixar um pouco. Aí, ele levantou. Like. Deu tempo. Se ele domar na primeira, aí, ó. Leve 200, hein? Falei, se ele dá mais na primeira, na primeira Prime, dá tempo. Like. Temos um carro no level 202 ali, galera. Gigante, bichão, hein? Não é de mod, mas... Já tá valendo. Já dá pra gente fazer alguma coisa. Mas a gente pinta ele. Sim. A gente vai botando os bichos dentro do nosso barcão gigante também depois. E vamos levar tudo embora. Nós vamos ter que dar a volta agora pra subir. E vamos por aqui pra ver se a gente acha coisa interessante. Mas a gente só vai continuar a nossa jornada no próximo episódio. Porque esse vídeo aqui já tá um... Tanto quanto grande, né? Como vocês sabem, não dá pra fazer vídeo gigantesco. Senão fica até enjoativo de se ver. E é isso aí. Esse foi mais um vídeo da nossa série Atlantis. Se você gostou, like favorito sempre. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.